Também nós tivemos um julgamento no STF. O julgamento, se quem deve dar o último depoimento à justiça é o acusador ou o acusado. É uma coisa óbvia, certo? Quem tem a última palavra para exercer o direito de defesa é quem está sendo acusado. É ele que tem que se defender por último, se defender das acusações. Então o delator fala e por último fala o acusado. Mas a Lava Jato não entendeu assim e fez diferente. O Supremo Tribunal Federal ontem falou, a Lava Jato está errada. Tem que rejulgar, tem que fazer novo julgamento dando direito de defesa. E para não chegar no Lula esse benefício, o que vem falar o Sr. Barroso, ministro do STF? Que tem que modular a decisão. Ou seja, quem não reclamou disso na época que aconteceu não será beneficiado. E o Sr. Barroso, há poucas semanas atrás, deu uma sentença no caso de um recurso do Supremo Tribunal Militar exatamente garantido ao acusado o direito de defesa e o último depoimento ou última palavra. Então o Sr. Barroso é contraditório. Minha gente, esse país está praticamente destruído. E o que resta está sendo destruído pelo Bolsonaro.